Essa campanha, eu, Renata, Mônica Benício e Babu, conversando com a população aqui da Zona Norte, foi excelente. Muita receptividade, muita gente ouvindo e gostando das nossas propostas. Apresentamos principalmente o Sextor Carioca. Tarifa zero nos ônibus, vans, bicicletas, sexta, sábado e domingo, e ainda com entrada gratuita em eventos culturais. Essa é parte da nossa proposta para a cidade do Rio de Janeiro. Não é isso, Renata? É isso aí, Tarcísio. Super importante apresentar para o povo da Penha, para o povo da Zona Norte, como a gente pode e deve fazer um transporte que seja gratuito para o nosso povo. Mas a gente encontrou aqui também o Mestre Toro, que tem aqui a primeira estátua de fibra do estado do Rio de Janeiro. E Tarcísio foi um dos implementadores e nós ajudamos a partir da Assembleia Legislativa. Então, o Mestre Toro também está no nosso coração. É capoeira na veia. É arte, cultura, tarifa zero, Zona Norte. Vamos que vamos! O Rio merece mais! Vamos que vamos! Eu volto a cinquenta!